19h05, acho que já dá para a gente começar, para não se estender muito. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, quem se disponibilizou a participar na apresentação, os colegas que estão entrando aí para assistirem à palestra. Agradecer também a Sobrice, disponibilizando esse espaço aqui para a gente, divulgar mais ainda a radiologia intervencionista pediátrica, uma especialidade com potencial de crescimento enorme, está mudando o paradigma do tratamento dos pacientes pediátricos. A gente vai ver aqui temas muito importantes e inovadores até certo ponto. Lembrando, é importante que esse é um webinar solidário, o objetivo da Sobrice com esses webinars, além do objetivo científico de instrução, divulgação de técnica e divulgação da especialidade, é atrair a atenção para esse momento difícil que a gente está vivendo em termos de recursos. E a Sobrice, quando ela consegue arrecadar fundos durante esses webinars, esses fundos são doados a instituições de caridade. Nesse mês, especificamente, essa ação foi feita em Belém, no Pará. Agora a gente vai diretamente, sem perder muito tempo, a gente vai para as aulas. O Marcelo vai introduzir os palestrantes. Bom, então, vamos começar com o doutor João Amaral. O doutor João Amaral dispensa comentários, mas para quem não o conhece, o doutor João, além de um grande amigo, ele é um orgulho para a medicina do Brasil, porque o João é o head de um dos maiores serviços de radiologia intervencionista pediátrica do mundo, que está o The 5Kids, em Toronto, da Universidade de Toronto. João, obrigado por aceitar o convite e dividir o seu conhecimento em o papel da radiologia intervencionista na hipertensão renovascular da criança. Obrigado. Um prazer. Começamos com as vias biliares ou começamos com a Renovas Cláudas? Depois eu apresento a Ayrton e o Hugo. Então, tá bom. Então, eu vou aqui só share o meu screen. É um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho do que a gente faz aqui e quais são algumas ideias que a gente tem quando vai tratar a criança com hipertensão renovascular. É um prazer sempre estar com vocês, Antônio Sobrice, e é um prazer enorme estar com os meus amigos Ayrton, Hugo e Vicente e Marcelo, porque nós todos já nos conhecemos há muitos anos e sempre tivemos muitas alegrias juntos. O Vicente dizia que bebeu chope com quase todo mundo, eu já bebi chope com todo mundo. Então, isso é um plus. E é sempre uma alegria poder estar aqui. O clima aqui em Toronto está quente, está basicamente o clima de inverno do Brasil. Então, a gente sempre está feliz aqui na geladeira. Deixa eu share o meu screen e vamos começar. Conseguem ver o screen lá? Tranquilo. Não tenho nenhum conflito, mas a hipertensão arterial em criança é raro. A gente não escuta que criança tem hipertensão. E deve ser mais ou menos em 1 a 2% dos casos de crianças que apresentam hipertensão arterial. A grande maioria das crianças tem hipertensão idiopática ou tem uma outra causa para ter hipertensão. Primeiro, a criança não tem aterosclerose. Mas o que é importante que diferencia ou discerne de adulto é que crianças podem ter de 5% a 25% em alguns estudos de uma causa vascular. E essas causas vasculares podem ser tratadas pelo radiologista intervencionista. Antigamente, quando eu comecei, todo mundo dizia assim, a criança tem hipertensão, é displasia fibromuscular. Displasia fibromuscular é um termo geral que, na realidade, a gente não tem. É um termo patológico e que o radiologista, o intervencionista, não consegue determinar se você tem displasia fibromuscular. Mas é o chamado porque, quando eles olham na artéria, tem uma alteração. E tem diferentes tipos de displasia fibromuscular, dependendo da parte do vaso que ela está envolvendo, se é íntima, a mídia ou a adventícia. Mas tem inúmeras outras causas de hipertensão renovascular em crianças, que são, por exemplo, a neurofibromatose, muitas das arterites e das alterações inflamatórias, a síndrome de Williams, que são cardiopatias, apresentam múltiplas alterações, incluindo uma cardiopatia. Ou, hoje em dia, se fala muito da síndrome da artória médica, ou middle aortic syndrome. E isso tem se estudado que, na realidade, talvez seja um contínuo, que essas crianças tenham alterações nos vasos da artéria e tenham um contínuo de apresentar com uma estenose da artéria renal. E também de outros vasos. Porque, muitas vezes, às vezes você trata e, alguns anos mais tarde, a criança apresenta com mais alterações em outros vasos ou em outros territórios. Mas a grande maioria, a gente ainda chama e ainda tem como diagnóstico a displasia fibromuscular ou a neurofibromatose tipo 1, que também incide bastante em criança ou que você não vê tanto nos adultos. Como se faz o diagnóstico? O diagnóstico sempre é o diagnóstico clínico seguido por um ultrassom. E o ultrassom, ou você vai apresentar o tardo dos parvos nas artérias intra-renais ou uma velocidade nas artérias principais acima de 180 cm por segundo. Se você acha uma alteração, eu prefiro sempre seguir com algum tipo de imagem cross-sectional imaging, como o CT ou a tomografia computareosa ou a ressonância. Eu prefiro a tomografia computareosa ainda porque eu acho que ela tem uma resolução maior. Mas é importante lembrar que isso é para as artérias renais principais e as artérias de primeira ordem ou segunda ordem, às vezes. Muitas crianças têm alterações nas artérias de segunda, terceira ou quarta ordem. E para isso, só a angiografia consegue fazer o diagnóstico. Ainda não tem uma resolução suficiente na tomografia ou na ressonância para se ter esse diagnóstico. E a ressonância é boa e tem inúmeras técnicas que são excelentes. Todavia, uma das coisas que pode acontecer na ressonância é que a estenose pode ser exacerbada pela alteração de sinal e daí você acredita que tem uma alteração muito mais significativa do que ela realmente é. E por isso eu acho que o CT é mais fácil. A outra vantagem do CT é que ele é mais rápido. E às vezes, em algumas crianças, isso você pode fazer sem a necessidade de uma anestesia geral ou uma sedação. Portanto, são algumas vantagens em relação à ressonância. E em alguns pacientes, quando eu estou fazendo angiografia, inúmeras vezes agora nós fazemos a dosagem da renina. Porque a renina, às vezes, determina a lateralização e se você tiver uma renina elevada, às vezes, mesmo que você não consiga tratar de maneira intervencionista, você pode guiar o seu tratamento para uma eventual destruição ou uma nefrectomia ou uma destruição de parte do parêntema renal. Como é que é a técnica? Só alguns dados para a criança. Geralmente, o acesso pode ser femoral, braquial ou em bebês é pela artéria umbilical, isso é no período neonatal, sempre guiado por ultrassom. Nós sempre panizamos a criança com 50 a 100 unidades, principalmente para reduzir a chance de trombose da artéria femoral. E as coisas que você tem que controlar em uma criança, em todas as crianças, é controlar o volume de fluidos que você está dando para a criança. E, geralmente, tem alguns dispositivos que você consegue controlar a quantidade de líquido que você está dando na bainha vascular, geralmente 4 ml por hora, o volume de contraste que você está dando na criança. E, quando você está tratando um adolescente de 70 quilos, isso não é um problema. Mas, quando você tem uma criança de 3 quilos ou 5 quilos, você tem que estar ciente da quantidade de contraste que você vai dar. Manter a temperatura corporal da criança, isso é muito importante. As crianças fazem hipotermia rapidamente, principalmente crianças bebês. Então, tem que existir maneiras de manter a sala aquecida e isso, às vezes, não é tão fácil por causa dos equipamentos que têm que estar sob a certa temperatura. Mas, você pode usar cobertura, fluxo de ar embaixo da criança em algumas colchões específicas ou colchões de ar específicas para a criança. As bainhas vasculares que a gente usa, geralmente, são sistemas 4 frente ou 5 frente para reduzir o trauma e a chance de você fazer um hematoma ou um pseudoneurismo na artéria femoral. E sempre usar o princípio de, Lara, as loas reasonably ativables. é importante trabalhar junto com o teu fornecedor ou vendedor para que eles reduzam a quantidade de radiação porque muitas crianças não necessitam a quantidade de radiação que o aparelho emite porque eles são todos presetados para adultos. Então, a grande maioria das companhias tem presets para crianças, mas você tem que solicitar para que eles sejam implementados e para que você consiga ter uma imagem adequada. Então, tem um pouquinho de trabalho junto com o teu vendedor para você ter uma qualidade de imagem boa. Aqui, um ultrassom, geralmente você pode ver o tardos-parvos ou você vê o pico de velocidade elevado e a tomografia, como você vê aqui, uma estinose bilateral das artérias. Nós vamos voltar nesse caso daqui a pouco, mas a tomografia também me dá algumas outras informações. O tamanho dos rins, se tem uma perfusão simétrica e os rins estão perfundidos da mesma maneira, e outra coisa me ajuda também no tratamento, porque quando eu vou fazer uma angiografia, às vezes eu não preciso fazer uma ortografia, eu já sei se a criança tem uma, duas artérias renais acessórias, se eu vou ter que estudá-las. E outra coisa me ajuda também, onde que vão estar a origem das artérias renais? Em criança, em adulto, às vezes você perde um tempo irradiando a criança, tentando achar onde é que está a artéria para você conseguir intervir. E outra coisa que é importante é que determina também aonde que está a drenagem das veias se você decidir fazer a dosagem da renina. Aqui é a angiografia diagnóstica, e eu trago esse caso, era uma adolescente de 14 anos, que realmente tinha uma fibromuscular, uma disfasia fibromuscular. E você consegue ver a diferença do enhancement dos dois rins e a estenose, e quando você faz uma angiografia dedicada, você consegue ver a aparência em colar de contas, que eles chamam, aquelas pequenas reentrâncias, que aqui se chama bilid appearance, que você determina ou sugere o diagnóstico. Mas também essa é uma criança que te ajuda em outros casos. Essa é uma criança de dois anos de idade que também apresentou uma hipertensão severa, e você consegue ver nessa angiografia que já tem uma estenose na porção proximal de uma das artérias renais. Todavia, quando continua fazendo o estudo diagnóstico, todas as artérias dessa criança estão anormais em ambos os rins. E um padrão, não me pergunte qual o diagnóstico, nós não sabemos o diagnóstico, mas um padrão completamente diferente do que nós esperávamos. O que a gente estava esperando, apesar de quando a gente já tinha uma suspeição no CT, não tinha um padrão parenquimatoso bem definido, e ela tinha também um diagnóstico, um achado de microangiopatia trombótica, mas foi uma surpresa quando nós fizemos a angiografia que, além da estenose renal, nós tínhamos também uma irregularidade difusa de todos os vasos. e aqui a angiografia dedicada do rim esquerdo, eram ambos os rins que estavam acometidos, você consegue ver toda essa aparência em corkscrew ou em saca-rolha dos vasos e um padrão de enhancement muito interessante, parece um pelo de gato que a gente chamou isso, porque ninguém conseguiu determinar qual que era o diagnóstico. É claro que todo mundo pensava a próxima coisa que nós vamos fazer é uma biópsia, nem o cirurgião está querendo fazer uma biópsia, nós não fizemos uma biópsia porque o risco de sangramento devido à hipervenção é significativo e envolve os dois rins. Eu quero que vocês lembrem um pouquinho desse caso também, porque lá pela frente quando eu vou falar a respeito de fio guia de pressão, esse caso vai ser bastante interessante. Voltando para aquele caso de displasia fibromuscular, é claro, nós cruzamos a indicação para qualquer, nós decidimos fazer uma angioplastia e a indicação para qualquer angioplastia é a mesma que um adulto. Se você tem uma estenose superior a 70%, uma estenose superior a 50% com um gradiente de pressão de mais de 10 meninos de mercúrio, você deve fazer. Ou se o paciente tem insuficiência cardíaca hipertrófica ou encephalopatia hipertensiva, essas são as indicações. E as contraindicações que são importantes para lembrar na criança, principalmente se ela tiver uma inflamação ativa, se você tem uma arterite de tacaiassos ou outro tipo de vasculite, geralmente na fase aguda você não deve intervir, porque o risco de você acabar fazendo uma lesão na artéria ou você romper a artéria é maior. Então, por isso, deve-se seguir. antigamente se dizia, se tinha uma ideia de será que vale a pena fazer dilatação angioplastia de pacientes com neurofibrilatose tipo 1? E alguns centros, o centro de Londres, demonstrou que, na realidade, se apresenta o prognóstico é muito igual a qualquer outro tipo de estinose vascular ou estinose renal. Então, hoje em dia, nós fazemos angioplastia. E essa é a evolução do caso. Nós colocamos um balão, dilatamos o balão sob a pressão adequada e antes tinha pré-dilatação um gradiente significativo e pós-dilatação você vê uma artéria renal aberta e nenhum pós-dilatação, não existe nenhum gradiente entre a horta e a parte distal da artéria renal. É claro que eu estou te mostrando o caso mais bonito que eu tenho, é óbvio, sempre nós fazemos isso. Nem todos os casos são assim e nem todos os casos você tem uma resolução angiográfica, uma resolução de pressão perfeita. Então, se você estiver fazendo, não fique chateado se não der em todos os casos exatamente dessa maneira, que o pré e pós, a pressão é exatamente igual. Quando você tem uma anatomia difícil, hoje em dia os aparelhos te dão o permitting que você faça alguns, se você tiver o software, algumas, tem alguns softwares que te ajudam a fazer esses procedimentos de uma maneira mais fácil. Aqui você tem um paciente com uma estenose num ramo de terceira ordem e você pode perceber que a origem dos vasos é um pouco difícil e para você navegar, às vezes você vai passar muito tempo tentando navegar esses vasos. O intervencionista tem a capacidade e o skill excelente, todos nós vamos conseguir, mas talvez você consiga fazer isso de uma maneira mais rápida e mais simples e irradiando menos a criança se você fizer uma angiografia em 3D, onde você cria uma imagem de 3D e além disso você pode criar uma imagem translucente e não só isso, você pode botar dois pontos na imagem 3D e ele te guia onde o teu cateta deve ir e não só isso, ele te determina quais são as angulações que o teu aparelho ou o teu CRM vai te dizer aonde como é a melhor maneira de você ver aquele vaso on-end ou paralelo ou a imagem que te facilite você navegar aquele vaso. Nem todos os aparelhos têm isso, mas isso são algumas das coisas que ajudam a gente durante o tratamento. E aqui, conseguindo passar, nesse caso nós tínhamos colocado um Vasco-Ostit 5 French que nós cruzamos a área de estenose dilatamos a área de estenose com um balão às vezes nós usamos um balão de 2 centímetros ou às vezes um balão de 4 centímetros e pós-dilatação você vê que a área de estenose não tem mais a área de estenose. Uma coisa que sempre tem que todos são cientes é que após a dilatação às vezes você tem uma dilatação pós-estenótica e muitas vezes isso demora para reformular ou reformatar o vaso. E às vezes algumas das coisas que você nota também são colaterais que podem desaparecer imediatamente depois que você faz a dilatação. Mas a lenteografia 3D te ajuda. Uma outra coisa que ajuda para crianças são o uso de microbalões. e isso o intervencionista pediátrico sempre tem que estar preparado para usar os 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 materiais de outras áreas como a dos cardiologistas ou como dos neurointervencionistas ou como dos intervencionistas periféricos. E essa era uma criança de 4 meses que apresentou com hipertensão severa e como você pode ver tem uma estenose focal na bifurgação da artéria renal direita. Só para vocês terem uma ideia isso é um cateter 4 frente e isso é o tamanho da horta da criança. Nós cruzamos a estenose dilatamos com um microbalão de 2 milímetros por 2 centímetros às vezes você não consegue ver o contraste nesses microbalões se você é uma quantidade pequena de contraste para insuflar esses balões mas quem tem experiência com intervenção periférica e em membros inferiores tem mais experiência do que eu no uso desses balões mas você pode usar isso para dilatar a artéria renal. E pós-dilatação essa criança teve uma recuperação excelente e nunca mais teve que fazer nenhuma intervenção. Necessitava de 3 anti-hipertensivos para controlar a hipertensão dessa criança de 4 meses e pós-dilatação não precisou de nenhum anti-hipertensivo. Quanto à renina a indicação é para uma decisão para a enegioplastia às vezes para determinar se é necessária uma revalorização se você não consegue fazer angioplastia ou se você tem que fazer uma nefrectomia parcial ou total. Isso ajuda muito o clínico principalmente quando ele já está usando 3 ou 4 drogas e a hipertensão não é sensível a nenhum tratamento clínico e você não consegue intervir ou não há uma área que você possa intervir ou porque tem uma doença intraparentumatosa ou porque você não consegue chegar no vaso para fazer a dilatação. Quando eu faço eu geralmente faço o acesso contralateral ou às vezes o acesso para a angioplastia ou a angiografia na região femoral e daí para as reninas no pescoço na jugular porque reduz o risco de uma fístula tervenosa. sempre sempre que você vai fazer a coleta você deve descartar 5 ml de sangue antes de coletar onde você tiver com a teta mas em criança se pegar uma criança de 15 quilos e eu fazer 10 coleções e tirar 50 ml é uma quantidade de sangue significativa então é importante você aspirar mantenha na tua seringa durante 10 segundos conecta outra coleta o sample e dá o sangue dela de volta para ela e volta para coloca o catetra em outro lugar e depois você continua fazendo isso tendo catetras com um side hole com um micro com um side hole ele ajuda porque às vezes você coloca o catetra muito distal dentro do parênquima e você acaba criando um vácuo e não consegue coletar geralmente eu tento fazer uma amostra do polo superior polo médio e polo inferior e também da artéria renal intrarrenal a artéria principal renal intrarrenal e a artéria renal próximo à horta tenha cuidado você tem que cruzar as supra renais as veias supra renais porque senão ela pode contaminar a tua amostra e a segunda coisa é você tem que mandar para o laboratório aqui em cerca de 20 minutos e a gente coleta e manda com no gelo porque senão pode dar alteração é ideal que o paciente esteja não esteja nenhum antipertensivo e eu nunca fiz mas se você fizer depressão de sódio ou decapitopril 60-90 minutos antes aparentemente aumenta a sensibilidade se lateralizar daí tem um alto valor positivo que o tratamento vai melhorar a pressão se você e aqui tem um caso onde a gente acessou pelo pescoço e acabou coletando de inúmeros lugares e você vê que a veia renal direita tinha uma renina elevada essa era a angiografia desse paciente a esquerda não tem nada e a direita tem uma estenose significativa próximo da sua bifurcação na artéria renal principal outra coisa que às vezes ajuda a gente para determinar o tamanho do vaso se você tiver o software e muitas das máquinas hoje em dia tem use o software de análise vascular aqui você tem não só o diâmetro para determinar o balão que você precisa mas você também tem a área que você da região que está estenosada e a terceira coisa que a gente usa é um fio guia para medir pressão se você me perguntasse hoje em dia o que é a coisa mais importante que eu acho é medir a pressão eu já vi tantos casos que na imagem não tantos casos a gente não faz tanto devo fazer umas 20 angiografias por ano para fazer dilatação em criança mas eu já vi vários casos que ele sugere que você tem uma estenose ele demonstra uma estenose e você bota o fio de pressão que esse é um fio coronariano 0.014 e é importante também que seja esse fio porque antigamente eu tentava medir a pressão com o catéter você consegue mas às vezes o catéter também obstrui o fluxo se você cruzar a estenose então você passa o fio 0.014 em um fio coronariano e você consegue medir a pressão e determinar se há um gradiente ou não de pressão esses fios guias como vocês podem ver tem uma parte bastante rádio opaca e o medidor é exatamente nessa transição você consegue medir e é um fio guia sem fio wireless então ele é bastante fácil de você manipular ele consegue cruzar várias eu acabo não dilatando sobre esse fio guia mas você pode e esse é um fio coronariano que os cardiologistas usam para poder fazer isso lembra que eu falei para vocês que vocês vão ter que lembrar aquele caso quando eu botei aquele primeiro caso que tinha uma alteração que nós não sabemos o que é que é nos dois rins quando você colocava o fio guia de pressão em todas as arterias anais não tinha diferença nenhuma apesar de ter na imagem uma alteração considerada relativamente significativa de uma estenose de uma das arterias anais direita então isso me ajuda bastante me ajuda também bastante para predizer se a dilatação que eu fiz teve algum efeito ou não no paciente aqui é o pós-angioplastia e você vê que teve uma resolução bastante boa do da estenose e você pode também usar o software de análise vascular para determinar qual que é a área que você é o quanto você dilatou pós-operatório sempre monitorar a glicemia em criança principalmente se você usar o glucagon se você se a criança está recebendo o beta blocker e você der glucagon tem uma chance de potencializar e infelizmente eu aprendi da maneira mais mais doída mas eu já tive uma criança que fez uma crise convulsiva no pós-operatório por causa de hipoglicemia então hoje em dia no nosso protocolo se nós estamos usando o glucagon o anestesista está dando solução com com a glicose eu sempre heparinizo com uma dose de 10 unidades por quilograma por hora por 12 a 24 horas e minha preocupação como as artérias são menores é que ela não que a criança não faça uma trombose pós-utilatação e após 24 horas depois do controle de ultrassom se tiver patente artéria as crianças iniciam aspirina por cerca de 3 meses eu não me preocupo com a pressão os cardiologistas diagnósticos vêm ah mas o pico sistólico de velocidade está aumentado está está pior do que era antes eu digo tá bom não tem problema a gente conversa daqui a 3 meses quando você fizer outra coisa porque toda toda ação que nós damos nós vamos causar uma ação uma reação inflamatória e vai ter um pouco de edema na região então não me dá não me preocupo com isso e monitorar a ordem de acesso arterial sempre para que a criança não tenha um hematoma ou um pseudoneus quando você vê os resultados de angioplastia geral a cura é geralmente 30 a 40% em todas as maiores séries inclusive a nossa mas a que os pacientes vão melhorar em cerca de 60 a 70% e se você conseguir reduzir o número de medicação que a paciente está tendo já é considerado um sucesso eu não uso muito catimbalum mas estenoses refratárias é uma técnica que pode ser usada e o grupo da Filadélfia gosta e usa bastante mas tem riscos como você pode criar um pseudoneurismo após ou você pode dissecar a artéria como nesse caso e depois nós tentamos botar um estente e acabou trombosando e por final decidimos não intervir mais esse era um paciente que tinha 5 artérias renais no lado do direito e discutindo com o nefrologista e com o urologista a decisão foi tá bom a gente perdeu essa mas tem outras 4 para alimentar o clima e hoje em dia mais e mais serviços estão começando a discutir o uso de ultração endovascular o que eu acho que tem uma grande chance para a gente conseguir entender um pouco melhor o que acontece na parede dos vasos muito obrigado parabéns João pela brilhante apresentação nós vamos deixar no final das apresentações um tempo para discussão e quem quiser fazer perguntas no chat o chat está aberto bom a próxima apresentação é do doutor Ayrton Mota o doutor Ayrton ele é médico assistente no setor de radiologia intervencionista da faculdade de medicina da USP e Ayrton por favor nos mostre as intervenções bilhares em radiologia pediátrica com você Ayrton bem muito obrigado Marcelo e Vicente pelo convite pela organização disso é muito bom estar aqui com vocês também vou falar de um tema que ele é realmente conflitante porque os resultados do tratamento biliar principalmente na pediátrica eles eles têm a gente tem bons resultados mas a gente sabe que ainda carece de a gente ter o melhor tratamento com os melhores resultados mas a gente tem feito muito disso então eu vou trazer um pouco da nossa experiência aqui tanto do hospital das clínicas quanto do hospital ser libanês de forma que a gente possa discutir um pouco desse assunto vamos lá a tela está completa agora? sim então vamos em frente vou passar um pouco falando da dificuldade os desafios de trabalhar na área pediátrica o João já comentou um pouco disso e um desses problemas está relacionado a essa questão dos materiais o fato da gente ter que improvisar e adaptar utilizar materiais de outras áreas para poder trabalhar então não é incomum que a gente precise utilizar coisas de adultos coisas da cardiologia ou da vascular periférica principalmente na área biliar e a questão anestesiológica também que a gente não costuma trabalhar com sedação em crianças então a gente precisa sempre de um apoio muito grande do pessoal da anestesiologia para poder trabalhar com segurança a abordagem da via biliar na área pediátrica ela inclui diversos tipos de procedimentos que a gente pode estar fazendo tanto relacionados com o tratamento da colestase quanto das estenoses e o grande aqui elemento é o pós-transplante hepático onde a gente tem mais pacientes alguma coisa relacionada com a rabidomiosarcoma biliar onde a gente pode angioplastar melhorar a drenagem no biliar e dar um pouco de suporte para o tratamento oncológico dessas crianças e alguma coisa de coletoclitise e colestistite mas aqui os grandes campos em que a gente trabalha nessa área estariam relacionados com o transplante as complicações biliares pós-transplante hepático e alguns pós-operatórios processos inflamatórios e infecciosos mas quando a gente fala de transplante hepático a gente então vai estar lidando com a estenose da nascemose bilidigestiva que responde por 5 a 34% das complicações biliares pós-transplante pediátrico e ainda a gente tem que lidar com imobilias e fístulas associadas a estenose por que tratar essas estenoses biliares pelo risco intrínseco que nós já sabemos de infecção cirrose biliares secundária e morte e como tratá-las sempre que a gente puder lidar com a endoscopia o acesso endoscópico a gente deve utilizar só que a grande maioria dessas crianças que são transplantadas elas terminam tendo um acesso difícil ou praticamente impossível por endoscopia por se tratar de uma reconstrução Y de RU e não dar um acesso para que o tratamento seja feito por via endoscópica então a grande maioria dessas crianças vem para a gente tratar por via percutânea e é onde a gente se depara com as dificuldades em 2007 eu realizei a minha tese a gente tinha e publicou isso em 2010 lidando com acompanhando esses pacientes um corte de pacientes 64 pacientes transplantados que desenvolveram estenose da anastomose biodigestível e a gente focou nisso no tratar os casos de estenose anastomótica e a gente vê aqui que a permanibilidade primária é boa aos 10 meses e também é secundária aos 24 meses mas com a taxa de restenose que é considerável e que é a mesma que desde 2007 a gente vem acompanhando na literatura e os esforços têm sido feitos no sentido de melhorar esses resultados naquela época um dos grandes objetivos nossos era tentar descobrir com quais pacientes pós-transplante que a gente está indicando a colongiografia a gente queria saber coisas básicas e a gente chegou à conclusão que não existia nenhum elemento nenhum fator nenhum sinal ou sintoma que fosse indicativo muito claro da colongiografia que a gente estava investigando para saber se o paciente teria alguma estenose a ser tratada então a dificuldade existe principalmente porque são crianças porque são às vezes crianças muito pequenas e isso compromete a abordagem nesses canalíquos que já é muito pequeno então os desafios aqui como eu já falei são pacientes muito pequenos alguns são hipotróficos às vezes a gente não tem ultrassom disponível o transdutor é muito grande às vezes para examinar a criança isso é uma dificuldade onde há ultrassom as visibiliárias às vezes são muito finas principalmente em situações difíceis de labiliar ou uma estenose leve que já começa a dar manifestações na biópsia hepática você às vezes tem uma parede abdominal hostil uma parede que se usou tela que tem muita fibrose uma cicatriz muito grande então isso dificulta a gente entrar na acessar o fígado e usar ultrassom a rotação e o crescimento do enxerto também mudam completamente o nosso raciocínio de onde estaria essa via biliar os materiais adaptados inadequados e às vezes há uma falta de experiência da equipe e do realizador porque a gente também precisa ter anestesia segura e quanto menor a experiência maior será o trauma no paríquio hepático que não é desejado então se a gente puder lançar a mão hoje do ultrassom sempre que possível para realizar as funções é a situação ideal nós aprendemos numa escola onde a gente fazia as funções orientadas pela anatomia mas hoje e a literatura já mostrou isso que com o uso do ultrassom a gente reduz em muito o risco de complicações durante as funções e reduz o número de funções necessárias para você saber via biliar a gente utiliza normalmente o kit NPS100 sem nenhuma defesa de nenhum fabricante há outros no mercado e daí então lança a mão de balões de angioplastia aqueles da vascular periférica às vezes de cutting balloons na via biliar e os drenos o Dalson Miller e o Biliari que são da empresa CUC mas também há outros no mercado é só uma preferência pessoal e aí os fios guias com sustentação para poder acessar a via biliar e fazer esse dreno andar até onde a gente precisa às vezes é uma situação muito difícil então se a gente tiver adiante uma estenose focal é o nosso feijão com arroz foi uma complicação focal cicatricial da via biliar parece fácil talvez seja a situação mais fácil lidar com esse tipo de lesão porém as drenagens difíceis que é o que eu quis trazer para vocês são aquelas onde a gente tem estenoses críticas onde a gente tem estenoses múltiplas às vezes na própria na região próxima à anastomose ou fora da anastomose ou quando elas são muito longas já com segmentação da via biliar entrepática ou você tem estenoses segmentares ou há anastomoses duplas que não é incomum quando há presença de fístula então isso complica muito a nossa drenagem porque a via biliar fica extremamente fina uma descência parcial ou total da anastomose isso é um desafio muito grande para a gente entender se a gente vai poder ajudar de alguma forma e às vezes associação de abscessos no caminho da estenose então eu trouxe uma situação aqui que demonstra como que esses se envolvem essas estenoses intrepáticas por progressão da fibrose a partir de uma de uma fibrose na anastomose bilidigestiva então processos inflamatórios vazamentos bilomas eles podem determinar uma inflamação mais extensa isso levar inclusive a separação aqui no caso de ser um segmento lateral esquerdo o segmento 2 e o 3 ficam separados então isso muda completamente a estratégia de drenagem então se a gente tiver um caso de estenose crítica a gente tem que sempre lembrar que são casos mais difíceis e a gente não deve transpor de cara essa estenose tem que fazer o máximo de esforços para evitar que o fio guia passe e toque a anastomose antes que você esteja pronto para instrumentar essa estenose então como é que a gente faz a gente faz uma colangiografia panorâmica depois de ter acessado a biliar caracteriza que a gente está diante de uma estenose crítica e nessa situação a gente tem utilizado a técnica de microcateterização biliar que aqui foge um pouco do nosso trabalho ali que era drenagem passa o fio guia 35 passa o dreno nessas situações quando a gente tem o filete visível a gente precisa entender se a gente vai tentar passar um guia 35 ou se a gente vai usar a técnica de microcateterização que aumenta muito a nossa chance de drenar via biliar então com essa técnica a gente usa o introdutor ou a bainha do kit NPS por dentro dela a gente passa um cateter de quatro frentes por exemplo e por dentro dele a gente já deixa preparado eu gosto muito de utilizar o prograde com guia então a gente faz um sistema triaxial que permite que a gente transponha a estenose crítica com o fio guia do prograde o fio 014 progrida com o corpo do microcateter para dentro e eles dois juntos vão funcionar como se fosse um fio guia 35 que permite que o cateter macro possa deslizar para dentro da alça e transponha a estenose a partir daí a gente utiliza um guia de sustentação e aí é possível então fazer a drenagem então a gente salvou a drenagem biliar evitou que de fazer isso em dois passos muitas vezes então eu acho uma técnica muito interessante e deve ser tentada outra vez que a gente estiver diante dessas estenoses críticas outra som é muito interessante acho que a gente deve sempre utilizar aqui uma imagem mostrando a aproximação da agulha do que seria ali um ramo portal ou do lado dele um ramo biliar o que nos ajuda muito a localizar a via biliar e a gente pode usar o colo Doppler que vai nos ajudar ainda a caracterizar se estamos de fato diante do ramo portal e da via biliar na sequência como a gente fazia no passado a gente funcionava a via biliar orientada pela anatomia e a gente então ia puxando essa via biliar como a gente ainda faz hoje vai puxando a agulha muitas vezes a gente vai observar aqui vocês vão ver um fluxo do ramo portal que começa a aparecer a gente sabe que está dentro do ramo portal e aí então na sequência puxando mais agulha a gente vai começar a ver o ramo biliar que vai aparecer logo depois aqui então nesse momento a gente sabe que passou transfixou o ramo portal e transfixou o ramo biliar mas é possível então a partir desse ponto acessar a via biliar um outro grande desafio é quando a gente tem duas anastomoses então a gente pode tentar a técnica da microcateterização e não a gente conhece isso como boca de espingarda os cirurgiões costumam falar isso às vezes essa situação que já é muito chata da gente ter que achar duas vezes bilhares e tratar duas e estudá-las para ver se tem estenose se tiver que tratar as duas podem se combinar por exemplo com fístulas bilhares então quando a gente tem a estenose e a fístula o caos está pronto então diante dessa situação a gente tem que lançar a mão de todas as técnicas que a gente conhece delicadas para poder manipular essa via biliar nesse caso a gente localizou a via biliar com outra som funcionou e com a outra agulha a gente acessou a via biliar mais à frente numa angulação mais favorável diminuindo o trauma e aí então a gente conseguiu caracterizar a estenose a passagem o caminho adequado para a osso intestinal e o vazamento que a gente tratou com a drenagem por competição e aí mais para frente vamos ver o que a gente faz com essa estenose a outra via biliar que foi funcionada está aqui a primeira imagem do segmento 2 e aí então a gente funcionou com a segunda agulha numa direção melhor que ia fazer com que a gente não perdesse essa pulsão e garantisse a visibilidade da via pela colongiografia aqui mais uma vez a gente vê a alça intestinal nessa angulação separada da fístula e a gente então entende onde que a gente tem que colocar o nosso cateter em drenar luz para que ele direcione o fluxo para a drenar alça intestinal e ao final aqui nessa situação a via biliar do segmento 2 era tão fina que a gente não conseguiu passar um drenar biliar 6 então a gente passou o próprio cateter do kit NPS a gente criou manufaturou os orifícios então conseguiu drenar e mais na frente num outro momento a gente então conseguiu passar os dois drenos então a via biliar drenada nos dois segmentos o abscesso biliar como eu já falei às vezes é uma situação muito crítica então a gente eu vivenci essa situação a criança era uma criança de 10 anos e ele tinha um abscesso grande e quitérico muito quitérico então a gente tinha a combinação da obstrução com infecção e abscesso só que isso quando a gente injetava dentro da via biliar a gente via o fluxo do contraste indo para dentro do ramo portal ramo portal grande então era assustador eu não estou vendo a alça eu não sei para onde vai e eu ainda estou vendo uma porta se eu cutucar isso aqui virar um sangramento uma imobilia eu não vou conseguir controlar essa situação graças a Deus a gente conseguiu direcionar esse fio guia aqui vocês vejam a imagem do ramo portal a gente conseguiu direcionar o fio guia para dentro da alça e drenar essa criança e a gente tem algumas imagens aqui é a imagem da criança drenada são drenos de cavidade com o dreno que a gente drenou a via biliar e aqui aos 4 meses aos 8 meses com a resolução do abscesso e a gente agora seguiu tratando uma estenose biliar outro caso de cálculo biliar 3 de 4 meses uma situação completamente atípica para nós tratar um recém-nascido praticamente e essa criança desenvolveu um quadro critérico tem alguns casos descritos de cálculo de lama biliar o cálculo é mais raro que a lama mas nesse caso a gente não conseguiu acessar a via vesícula biliar que era uma possibilidade que era muito tortuosa e acessou pela via biliar esquerda então foi um desafio a gente fragmentou ordenhou depois a gente teve a resolução do caso dessa criança e aqui o último caso que é um caso mais difícil de todos que é o caso de esvaziamento normal então esse é a gente tem que tomar a decisão que a gente não vai fazer nada eu não vou drenar porque eu tenho um esvaziamento adequado então normalmente nesses casos a gente costuma evitar de tomar a decisão baseada só na colangiografia feita pela agulha tenta colocar o cateta cinza do kit NPAS dentro da via bilhar fazer um estudo adequado às vezes não é possível a gente precisa decidir olha eu olhei o esvaziamento foi completo aos três minutos então eu vou decidir não há o que drenar e não há doença que possa ser resolvida com o drenagem então feita a colangiografia a gente vai para tratamento da estenose que eu vou fazer com a estenose agora então todas aquelas causas anatômicas que podem levar à estenose tanto anastomótica os entrepas estão presentes elas podem ser isoladas ou múltiplas inflamatórias isquêmicas pós-transplante cicatriciais ou muitas outras estão aí presentes a gente precisa tomar a decisão então feita a drenagem o que eu vou fazer a seguir eu vou seguir com o tratamento padrão que eu acredito que é dilatação e drenagem progressão desse calibre e se falhar eu posso partir para uma o doble barrel que é o dreno duplo eu posso usar o cutting balloon eu posso tentar usar balões de alta complacência ou não complacentes no caso e isso pode dar certo mas hoje na literatura existem casos de quem indique primariamente colação de estente que é uma coisa que a gente não espera ter que fazer em crianças mas está descrito para algumas situações em adultos que isso pode funcionar até melhor que toda essa bateria de dilatações a gente também pode usar o estente na falha da dilatação ou depois que eu tentei todas as outras técnicas de salvamento do tratamento de dilatação eu posso partir para o estente agora o meu estente também há controvérsia o que eu vou usar um bare estente um estente recoberto um estente biodagradável isso hoje está na literatura está posto e as respostas não estão muito claras o tratamento padrão das estenosas anastomóticas como a gente tem feito é aquele da colangioplastia o molde com o dreno progressivo durante um tempo que costuma ser de 6 a 10 meses até a resolução da estenose e depois a gente tira o dreno na literatura tem trabalhos mostrando desde 2017 que as repetidas dilatações com a progressão do balão e do estente elas realmente produzem resultados melhores do que a gente dilatar só uma vez então a exemplo da endoscopia a gente deve fazer tratamentos mais prolongados não fazer tratamentos curtos e jogar a toalha falar que não funciona não funcionou e mandar tempo para a cirurgia então a maior imortalidade da cirurgia tem que ser considerada e a gente pode ter um protocolo que a gente siga aqui a gente tem alguns dados de literatura também de grandes séries mostrando alguns fatores de risco para as complicações biliares que seria uma criança que foi muito manipulada já ficou com um episódio de rejeição maior que 2 anos sofreu muito a viabilia está muito trabalhada ela pode ter piores resultados no tratamento desses casos dessas drenagens com dilatação os pacientes manipulados com casal e aqueles que tiveram trombose da artéria hepática aqui mais uma vez comparando centros mostrando aqui que no Brasil no sul libanês a gente tem as mesmas taxas de recorrência elevadas que a gente vê na literatura e que tem em outros centros como Japão e Coreia mas também com bons resultados com taxas de cura chegando até 85% então o desafio terapêutico nosso estaria naquelas lesões refratárias como eu já falei a gente vai usar balão cutting doble barral estentes removidos aqui é um trabalho mostrando que combinar o cutting balão com um protocolo com um balão convencional pode dar bons resultados então ele mostra que o sucesso técnico nessas combinações foi um protocolo combinado foi ter uma para estenoses primárias 100% e para restenose 90% com um sucesso técnico de até 93% usando técnicas combinadas para esses casos então provavelmente o uso do cutting balão ele pode entrar na linha terapêutica no protocolo terapêutico e pode melhorar os resultados desses pacientes o duplo duplo dreno também é interessante aqui tem um outro fluxo de protocolo onde foi utilizado a dilatação progressiva um mês um mês um mês e aí durante seis meses ele fez sessões diferentes utilizando esse duplo esse duplo dreno esse duplo dreno parece interessante porque ele vai além dos 14 frentes que a gente pode utilizar em crianças maiores e isso pode ser um fator de melhora de resultados a longo prazo então ele veja aqui se tiver um sucesso técnico de 100% um sucesso clínico de 98% um período médio de 6.5 meses e uma remoção dos catéteres depois da adenagem inicial em torno de 23 a 8 meses na nossa rotina entretanto ou na rotina do grupo do Canadá onde o Cadarelli tem estado eles evitam utilizar estentes que seria uma outra possibilidade pensando que o estente pode atrapalhar em muito a cirurgia desses pacientes posteriormente principalmente os estentes que são bélicos que podem se aderir à mucosa então se a gente não tiver um horizonte cirúrgico e parece ou uma forma de retirar isso por endoscópica de forma segura talvez a via percutânea com a colocação de estentes não seja uma boa opção e os estentes revestidos podem entrar aí como uma opção interessante mas ainda a gente não tem essa experiência na área pediátrica aqui é um outro estudo mostrando de 2011 mostrando que realmente quando a gente usa estente esse é um grupo de adultos os resultados foram melhores então talvez essa informação seja interessante para a gente extrapolar isso para a área pediátrica talvez a gente pudesse utilizar isso de forma segura o uso de estentes revestidos na área endoscópica também tem eles trataram crianças aqui embora sejam crianças mais velhas eles trataram poucos pacientes uma série de casos com bons resultados utilizando o estente revestido então para eles a resolutividade da estenose utilizando o estente revestido foi melhor do que o tratamento com dilatação e colangioplastia então talvez também seja um horizonte futuro para a gente entender como que isso se aplicaria à área pediátrica os estentes biodegradáveis é a última fronteira de tratar esses casos então a gente tem aqui um trabalho mostrando na população pediátrica ele tratou 10 adultos e 10 crianças utilizando esse tipo de estente biodegradável um sucesso técnico de 100% sucesso clínico de 75% e ele ressaltou o seguinte que as estenoses anastomóticas responderam muito melhor do que as não anastomóticas utilizando o estente biodegradável então é interessante isso porque a gente tem muita criança pós-transplante que tem esse tipo de problema e o estente biodegradável não teria a questão do trauma para concluir a radiointervenção ela é muito importante do tamanho das complicações bilhares periátricas elas podem ser tratadas por meio de dilatação e drenagem ou por outras técnicas que a gente vier a escolher como cutting balloon com a taxa de sucesso em adultos de 93% que chega a ser interessante os estentes a gente precisa entender melhor onde se aplicaria isso porque ainda não existe também um consenso quanto à duração da drenagem o tempo recomendado para a remoção dos catéteres quando a gente fala da drenagem com dilatação nenhum estudo randomizado comparou a remoção precoce com a tardia se isso ajuda embora pareça que a tardia se aproxima muito do tratamento endoscópico dos resultados da endoscopia que costuma deixar prolongadamente mas o que a gente sabe de fato é que essa abordagem multidisciplinar é a chave do melhor tratamento para essas crianças com certeza muito obrigado obrigado Ayrton pela fantástica aula e dividir a sua experiência que não é pequena a gente sabe disso e no final mais uma vez eu digo a gente tem um tempinho para discussão e perguntas técnicas enfim o próximo palestrante é o Hugo Gouveia o Hugo é responsável pela radiologia intervencionista do INCA no Rio de Janeiro e ele vai abordar o assunto do tratamento da quimioterapia intra-arterial no tratamento do retinoblastoma Hugo obrigado por estar dividindo a sua experiência aí com a gente Boa noite a todos eu que agradeço agradeço o convite é uma honra para mim poder dividir um pouco do que nós fazemos no Rio de Janeiro tá tá bloqueando aqui ó bem na hora da apresentação sempre tem uma uma surpresa deixa eu tentar voltar aqui pessoal o meu tá tá travado é bom o retinoblastoma é um tratamento que nós fazemos já alguns é algum tempo né no INCA eu vou mostrar para vocês acho que foi então é o retinoblastoma ele é uma doença que ela é uma doença que eu considero muito inspiradora tá uma doença que há mais de um século ela né provocou algumas revoluções né na na oncologia então a gente vê que né uma doença que serviu de modelo para médicos e pesquisadores né é descobrirem né algumas e promoverem mudanças de paradigma tá no câncer é um tumor raro com poucos casos se a gente comparar com outras doenças que a gente que a gente tem aí né no nosso dia a dia de oncologia nos Estados Unidos menos de 400 casos por ano no Brasil também a gente tem um número parecido com isso é o principal tumor maligno intraocular da infância derivado de retinoblastos a gente tem a forma é a unilateral ou a forma bilateral e ela geralmente tá relacionada a uma mutação a uma perda de função do gene do gene RB1 que é um gene que se chama retinoblastoma porque ele foi descrito na doença retinoblastoma e eu vou mostrar isso um pouco mais pra frente né e tem maior incidência em países em desenvolvimento por um motivo desconhecido é uma doença com uma importância histórica muito grande né foi a primeira doença a ser descrita com tumores com padrão hereditário né foi a doença que serviu de modelo pra descoberta de um importante gene supressor tumoral né que é o RB1 é o gene retinoblastoma ele depois estudos né sucessivos em outros tipos de câncer né mostraram que esse esse gene tá também inativado em praticamente todas as formas de câncer humano tá e isso levou uma mudança né de paradigma na compreensão da oncologia molecular então a descrição do tumor hereditário é uma descrição nossa brasileira do oftalmologista no Rio de Janeiro tratou um menino com retinoblastoma ele teve a oportunidade de acompanhar esse menino que se tornou um homem e teve sete filhos né e duas filhas do casal né então desse homem que quando criança teve retinoblastoma duas filhas desenvolveram o retinoblastoma bilateral e vieram a óbito né ele documentou essa possibilidade lembrando que em 1872 a teoria né as ideias de Mendel elas ainda não eram populares Mendel descreveu né a hereditariedade em 1865 mas as ideias dele só se tornaram populares na virada do século 19 para o século 20 então as ideias hereditárias foi uma ideia muito chocante para a época né então iniciar em lista essa descoberta essa descrição essa observação né do doutor Hilário como o Milston né no estudo do câncer o gene RB1 como eu falei é um gene supressor tumoral que ele só veio a ser completamente descrito em 1986 ele está em ativo diversos tipos de câncer e a sua descoberta ele mudou completamente o paradigma porque até então não se sabia né da existência de um gene supressor tumoral né na época ainda se acreditava que o câncer é era era causado por genes com o gente né então esse essa descoberta também mostrou que não só o acelerador é importante né o excesso de aceleração dos homogentes como às vezes a perda do freio né que a perda dos genes supressores tumorais também pode levar por si só ao desenvolvimento dessa doença tá então esse modelo estudado no retinoblastoma é uma proteína reguladora do ciclo celular que ela inibe a duplicação do DNA então a progressão da fase G1 para a fase S ela restringe a fase S e depois estudos né mostrando que essa proteína além de participação no ciclo celular ela tem funções extensas que constitui essa proteína né a proteína retinoblastoma como sendo esse gene retinoblastoma como sendo um dos nossos guardiões guardiões do nosso genoma o retinoblastoma ele tem uma característica que ele pode ser a forma hereditária ou a forma não hereditária então a gente sabe que na forma hereditária essa criança ela tem uma mutação em um alelo ela tem a perda de um alelo já na forma germinativa ou em um período muito precoce né do período gestacional desenvolvimento e aí ele precisa ter né a anulação do segundo alelo pra que se desenvolva o tumor ele já tem um alelo inativo e na forma não hereditária né é a necessidade da inativação dos dois alelos desse gene retinoblastoma que leva mais tempo pra ocorrer então na forma que se espera na forma unilateral a gente tem uma doença que habitualmente é diagnosticada numa fase mais tardia da infância tá e a forma bilateral geralmente acomete bebês pequenos geralmente menores de um ano e às vezes a gente consegue fazer inclusive o diagnóstico intraútero em algumas situações extremas ou ao nascimento a suspeita clínica ela suspeita clínica clássica é o que a gente chama leucocoria que são os olhos brancos no reflexo da foto né ou uma diferença de cor às vezes os olhos também podem estar vermelhos aqui são exemplos né nesse exemplo aqui de uma criança maior a gente tem também o estrabismo o estrabismo também pode ser um sinal aqui o estrabismo associado a leucocoria ele deve leucocoria até prova o contrário é retinoblastoma né isso é muito importante de apesar de parecer um pouco óbvio eu vou mostrar pra vocês lá na frente que o atraso diagnóstico no Brasil é uma das principais causas de falha de tratamento né no aqui no nosso meio o diagnóstico a gente coloca que ele é clínico entre aspas porque não se faz biópsia desse tumor é por conta da localização né da impossibilidade de se violar a cavidade vibra havendo uma violação você necessariamente há uma contaminação uma disseminação do tumor então não se faz biópsia o diagnóstico ele é feito pelos oftalmologistas com exames de fundoscopia existe uma máquina cara né em alguns centros mais mais envolvidos né com com oncologia ocular essa máquina está disponível chama um headcan e em outros casos também pode ser utilizada a fundoscopia direta né como foto aqui do lado direito então é um exame também feito sobre anestesia se o bebê precisa ser anestesiado ele usa um dilatador ele usa um medicamento dilatador da pupila né um afastador aqui de pálpebra e o oftalmologista ele pode analisar fazer o exame de fundo de outro é o diagnóstico ele pode ocorrer em fases precoces da doença principalmente quando a família é existem casos na família já descritos no Canadá eu sei que tem um programa de segmento dessas pessoas homens e mulheres que tiveram retinoblastoma né quando eles vão ser pais ou mães né há um segmento precoce desde a fase gestacional então a gente consegue realmente observar que no Canadá existem poucos casos avançados então o diagnóstico geralmente pro tratamento a gente usa né esse estadiamento que é o IRC né então são letras do A que é a fase mais precoce até o E que é a fase né da doença mais avançada e a fase geralmente a gente trata aqui ó no C e no D tá essa situação dramática aqui apontada no Quênia né que é o atraso do diagnóstico ele infelizmente acontece com bastante frequência no Brasil é e o grupo do INCA né da oftalmologia do INCA e aqui a Clarissa a Clarissa ela fez um estudo que ela procurou né entender o que que acontece né com esse atraso né onde esses pacientes estão se perdendo né o porquê que esse diagnóstico é feito de forma tardia então os pacientes tratados no INCA e a gente observa que a maior perda de tempo no diagnóstico ela ocorre pelo médico né então a família ela 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 de reconhecer né os primeiros sintomas e a gente observa que em torno de 1.8 né mais ou menos 2.7 meses eles procuram um médico mas né a gente observa que o tempo médico pode levar até um ano né com é de atraso de suspeita diagnóstica até que esse paciente efetivamente se a criança vai ser né efetivamente referenciada por um centro né de oncologia e aí sim receber o tratamento então a gente vê aqui que a desinformação médica né o não entendimento da doença o desconhecimento da doença nos pacientes que foram que são atendidos no INCA é a principal o principal motivo do diagnóstico o tratamento do retinoblastoma né o objetivo principal é prevenir a morte por metástases ou disseminação do sistema nervoso central a doença do sistema nervoso central ela costuma ser uma doença bastante agressiva o objetivo né depois em ordem de importância sempre quer preservar a visão dessa criança a gente quer evitar a inocriação de terapias locais né que sejam efetivas e sejam seguras né e reduzir o risco futuro reduzir o risco futuro de síndrome da neoplasia ou outras toxicidades é existem diversas opções de tratamento é um tratamento que ele precisa ser discutido também de forma multidisciplinar é nós intervencionistas muitos centros é no mundo quem faz esse tratamento são neurointervencionistas ou radiologistas intervencionistas então a gente está bem junto da oncologia pediátrica e da oftalmologia pra gente entender né quem são as crianças que melhor se beneficiaram desse tratamento é lembrando que a inocriação ela é extremamente efetiva e bem sucedida pra prevenir a doença metastática em mais de 95% dos casos é na forma unilateral da doença a gente entende que ela é ela é realmente uma boa opção né apesar do que a inocriação né apesar das grandes melhoras com as próteses oculares a grande melhora recente ainda há uma diferença né essa diferença pode ter algum significado algum impacto social pra essa criança né de ter um olho diferente do outro isso pode se tornar perceptível a gente sabe que que o período né do final da infância e o período da adolescência isso pode trazer impactos significativos pra vida adulta tá mas é um tratamento extremamente efetivo contudo na doença bilateral a inocriação ela é igual a cegueira a gente não quer a radioterapia sempre era um tratamento né muito utilizado pra preservação ocular com uma taxa de preservação até 50% mas conforme o esperado os efeitos secundários são devastadores né então a gente tem catarata a gente tem atrofia do grupo ocular atrofia de face atraso do desenvolvimento dessa criança então a radioterapia hoje é um tratamento menos utilizado e a gente tem tentado utilizar cada vez menos tá e eu vou mostrar mais pra frente também que a quimioterapia interterial ela pode ter um papel ainda mais relevante né substituindo a radioterapia a quimioterapia interterial ela não é nova né isso é muito interessante a gente observar que no final da década de 50 já se falava com infusões de quimioterapia diretamente na carótida na década de 60 a gente vê infusões retrógradas né por por artérias frontais né é é com 5-floracil né para também uma tentativa de se preservar esse globo ocular no Japão a inucleação ela ela tradicionalmente ela não era aceita era uma sociedade que não aceitava a inucleação inclusive algumas famílias né optavam pela pela morte né a inucleação então eles eles foram verdadeiros pioneiros da quimioterapia interterial a gente observa aqui que eles né a grande parte das publicações são publicações do Japão do Japão né o mel falando no final da década de 80 ele se mostrou extremamente ativo em culturas de células de retino bastano e foi a droga mais utilizada nesse período pelos japoneses a técnica japonesa é uma técnica bastante interessante né até então descrita que era uma técnica de oclusão da carótida interna acima da origem da artéria oftalmica então a gente olha essas imagens essas belas imagens do japonês né que a gente observa a oclusão da artéria carótida interna e a infusão preferencial para a artéria oftalmica essa publicação aqui a gente vê né 2004 então ainda usavam essa técnica a gente não usa essa técnica vou mostrar como é que a gente faz um pouco mais pra frente mas o mais importante a gente vê que existem estudos né japoneses de longo prazo né mostrando que essa técnica é extremamente reprodutível né então 98 quase 99% de sucesso técnico com uma taxa de preservação ocular que a gente pode né estimar aqui mais ou menos uma média de 50% e sem os efeitos deletérios da radioterapia né então a quimioterapia interarterial se mostra aqui né bastante atrativa então o grupo de Nova York decide reacessar essa técnica utilizando eh materiais mais novos então esse estudo aqui foi um estudo que foi publicado em 2008 pelo grupo de Abras né o intervencionista do grupo do memório é o Goban Pierre Goban então eles estudaram 10 pacientes 9 tratados tiveram excelente resposta inclusive pacientes que tinham excelente V eram pacientes que seriam submetidos a inucleação né então eles não estavam não tinham era a última linha de tratamento então eram pacientes já tratados dois desses pacientes desses 10 evoluíram para a inucleação no estopatológico sintomo viável o tratamento se mostrou sim essa é a técnica da quimioterapia interarterial seletiva na qual a gente posiciona um microcatete no ósio da artéria oftalmica sem a necessidade de oclusão do fluxo cerebral né então a técnica é mais simples mais rápida e eu vou mostrar os resultados aqui a gente vai observar que os resultados são bastante interessantes a ponto do grupo de Nova York usar muito o termo quimiocirurgia né dado a alta taxa de preservação eles usam muito esse termo nas publicações deles né que é quimiocirurgia eu ainda me atenho à quimioterapia interarterial porque eu não sou cirurgião mas é a taxa de sucesso ela é bastante alta então esse o grupo de Nova York eles continuam né estudando aqui com a publicação deles com quatro anos de experiência já com uma explosão da indicação observam que lá quatro anos atrás foram dez pacientes quatro anos depois já tinham noventa e cinco óleos tratados setenta e oito pacientes né a gente já tem aqui um número também de pacientes com doença bilateral um sucesso técnico parecido né com o número que a gente observa com a técnica japonesa com um grande número de sessões uma média deles de três sessões por olho né e uma sobrevida livre de eventos né sobrevida livre de eventos era uma sobrevida livre de inucleação ou radioterapia em dois anos global de 70% e naquelas crianças que receberam o tratamento de quimioterapia interarterial como terapia primária esse tratamento teve uma taxa de resposta superior a quem recebeu quimioterapia interarterial de resgate né então aquelas crianças que já tinham sido tratados com quimioterapia venosa ou com outras terapias locais aqui né no final recebiam quimioterapia interarterial elas tiveram uma taxa de preservação é inferior a quem recebia a quimioterapia interarterial já como primeira linha é esse é um outro trabalho da Philadelphia um grupo também extremamente influente no retinoblastoma tem diversas publicações no assunto e uma experiência enorme também com quimioterapia interarterial mostrando também né um número aqui de 70 olhos tratados também uma diferença né não tão significativa como tudo aqui na New York mas uma diferença se a quimioterapia interarterial ela era oferecida como tratamento primário ou uma terapia de resgate então a gente já entende aqui que existe um grupo de crianças né que pode se beneficiar da quimioterapia interarterial e não fazer nem quimioterapia venosa dependendo do estadiamento né a gente tem que lembrar que a decisão é caso a caso e lembrando né que a doença pode ser também unilateral ou bilateral é então aqui estão os 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 dados né desse estudo da Philadelphia mostrando é que o percentual é bastante alto de crianças é que tem o estadio COD mantendo acima de 90% de preservação e a gente imagina que com a radioterapia né que era um tratamento tão deletéreo a taxa de preservação em torno de 50% então é um ganho muito significativo sem toxicidade né ou pelo menos né com a toxicidade infinitamente inferior a uma radioterapia né no globo ocular no sistema nervoso central de uma criança tão pequena é esses são os resultados das imagens que a gente observa né são tumores que a gente que a gente não avalia com exames de imagem assim pra conseguir medir a gente não faz o resiste que a gente tá tão acostumado a fazer né os exames de imagem de tomografia e ressonância nos outros tipos de tumores quem dá essa informação pra gente são os oftalmologistas eles que fazem essas imagens e esse aqui é um dado da literatura mostrando realmente uma resposta muito expressiva a gente olhar aqui o E e o F né a diferença de um tumor com descolamento de retina uma resposta completa numa criança de dois anos com somente duas sessões de quimioterapia interterial uma resposta impressionante até então não descrita com nenhum outro tipo de terapia local pra esse tipo né de com esse tipo de estadiamento do retinoblastoma o retinoblastoma hoje é um tratamento realizado em todo o mundo alguns anos atrás a Natália a Natália é a oncologista pediátrica lá do UCA ela fez um survey enfim ela pesquisou o mundo inteiro o mundo inteiro já estava usando quimioterapia interterial foi um tratamento que foi rapidamente adotado em todo o mundo sabe-se que a avaliação por eletrorretinograma ela mostra que o tratamento ele é seguro né e inclusive na preservação também da visão é e hoje se tem uma extensão como tratamento de primeira linha né pro retinoblastoma interocular principalmente na forma bilateral nos estagiamentos mais aqui na terapia que se usa também a gente né fora na literatura o Mel falando ainda é a droga mais utilizada mais discreta o protocolo sul-americano que usa muito acredita muito no topotecano os argentinos o Chantada que hoje é o presidente da sociedade ele e seu grupo eles fizeram alguns estudos com o topotecano ele mostra que o topotecano ele tem uma melhor distribuição no vítreo e no nervo óptico né o nervo óptico geralmente é a via de disseminação pro sistema nervoso central então é extremamente interessante uma droga que seja mais ativa nessa região e também o vítreo onde estão se chamam as sementes vítreas né então eu vou mostrar a minha estatística ali a gente usa bastante o topotecano no Inca a capopatina também é uma droga ativa e ela não aumenta a toxicidade em combinação aumenta a taxa de resposta ela também é utilizada com frequência as indicações principais a gente tem as doenças no B no C e no D no B geralmente essa criança faz um tratamento local se for doença bilateral ela vai fazer muito provavelmente uma quimioterapia sistêmica e se tiver dependendo da localização da doença por exemplo uma doença na mácula ela não é candidata a uma terapia por exemplo com laser então ela pode ser uma candidata no tratamento com quimioterapia interterial no grupo C e D unilateral a quimioterapia interterial ela pode ser utilizada na primeira linha existem dados suficientes para mostrar a segurança a não o baixíssimo risco ou a mesma ausência de risco de disseminação do sistema nervoso central usando essa terapia isso é assunto de discussão em congresso existem grupos que são mais agressivos com quimioterapia interterial outros são mais agressivos com quimioterapia venosa mas a gente já tem hoje coortes de segmento longo mostrando a segurança e a eficácia dessa opção como primeira linha também e na forma bilateral geralmente a criança vai precisar de uma quimioterapia sistêmica é uma doença um pouco mais agressiva de forma bilateral e a quimioterapia interterial também pode entrar aí também e geralmente entra nesses pacientes bom vou mostrar aqui como é que eu faço então a punção sempre guiada por ultrassinografia obviamente existem pessoas que tem uma experiência que conseguem fazer o acesso guiado por palpação mas assim é muito fácil fazer por ultrassom depois que você aprende e você vence uma etapa sem nenhum tipo de complicação isso é muito importante então aqui o ultrassom a gente funciona na parede anterior da artéria a gente coloca o gelco a gente visualiza o gelco e a partir do momento que você visualiza o gelco a gente tem a possibilidade de correr esse gelco na artéria diminui o risco de espagem então no vídeo da direita aqui a partir do momento que eu acerto a artéria então acertei a artéria o meu gelco vai descer ele vai se tornar paralelo a coxa e o gelco está sendo introduzido na artéria até o momento que eu posso deslizá-lo como um cateter venoso como se fosse funcionando uma veia periférica então é um procedimento que a gente faz a gente não tem mais o problema o temido problema do acesso vascular pediátrico que antigamente a gente tinha um grande temor o uso do ultrassom nos permite um acesso bastante seguro e aqui por que eu uso um gelco 18 porque o gelco 18 ele me permite passar um guia 035 caso eu queira entrar com um guia caso eu queira entrar com um cateter direto sem bainho então eu posso utilizar um guia 035 num gelco 18 se eu for usar só um micro cateter eu posso inclusive usar um gelco 20 então aqui então aqui é como é que eu como é que eu faço eu deixo quando eu estou só com o gelco eu posso passar diretamente o micro cateter essa é uma técnica preferencial não usar o cateter não sou pão duro com cateter é porque a gente tem um risco menor de fazer vasospasmo de formação de trombo e eu não preciso eu consigo pegar um pouco mais leve na perfusão dessas crianças que são muito pequenas então a gente utiliza aqui a gente adapta um Y bota a perfusão somente na bainha e passa o cateter passa o micro cateter dessa forma a gente consegue fazer eu acredito que até a maioria dos casos outra opção é entrar com cateter lembrando que se botar uma bainha talvez seja necessário usar uma perfusão na bainha e no cateter então a gente tem que realmente pensar que às vezes a gente está trabalhando com crianças de 6 meses de 8 meses são crianças pequenas a gente tem que tomar muito cuidado com a perfusão e o uso do cateter está associado à vasospasmo da carótica na minha prática é uma segunda opção existem opções de cateterismo da artéria oftalmica então a gente vai fazer o cateterismo seletivo do ósseo é o que a gente mais utiliza e como é que eu faço essa técnica aqui que eu falo que é o push and pull que é basicamente passar da origem da artéria oftalmica eu tirar remover o guia eu lavo esse meu cateter aspiro esse primeiro sangue eu lavo meu cateter e vagarosamente eu puxo o meu cateter até que ele se encaixe no ósseo da artéria oftalmica então essa técnica ou pequenos ajustes é a técnica mais rápida então a gente consegue fazer alguns procedimentos às vezes com 3, 4 minutos de escopia no tempo total de procedimento novamente naqueles que tem anatomia mais favorável então aqui na minha casuística eu consegui essa técnica em 66% dos casos a outra forma de artéria oftalmica e artéria meningia média elas tem uma origem embriológica em comum então podem podem existir anastomoses entre essas artérias e a meningia média ela pode ser realmente uma salvação para a gente em algumas situações de anatomia desfavorável para cateterismo da artéria oftalmica ou mesmo a artéria oftalmica ela pode estar inteira com origem na artéria meningia média então é uma opção cateterizar carótida externa então aqui no meu caso cerca de 10% outra opção outra opção é o cateterismo super seletivo da artéria oftalmica então quando a gente começou a gente achava eu percebo que algumas pessoas que começam elas acham que o micocateter ele precisa estar efetivamente dentro da artéria oftalmica não ele não tem que estar dentro da artéria oftalmica inclusive esse tipo de cateterismo esse tipo de manobra ele está associado com maior taxa de complicações vasculares como dissecção trombose de artéria oftalmica e redução da cruidade visual então a gente só usa essa técnica realmente quando o cateterismo do ósseo ele não é o suficiente então a gente precisa realmente passar um guia dentro da artéria oftalmica e introduzir o micocateter então essa é mais uma opção opção número 3 opção número 4 a gente tem principalmente a gente sempre usa o termo padrão fetal quando a gente tem as comunicantes posteriores então as crianças elas geralmente tem as artérias comunicantes posteriores de grosso calírio então quando a gente tem algum problema que a gente não vai conseguir caracterizar seja um ângulo muito agudo entre a artéria oftalmica e a carótida interna ou tortuosidade vascular a gente pode lançar a mão do cateterismo da artéria comunicante posterior e um acesso direto à artéria oftalmica numa linha reta então a gente tem aqui a imagem a gente entra pela artéria vertebral cateteriza a comunicante posterior tanto faz a vertebral direita ou esquerda você só precisa cair na comunicante naturalmente posterior do lado que você está indo e aí você consegue um acesso reto uma linha reta para a artéria oftalmica a gente também tem experiência com esse tipo de acesso mas uma opção em casos difíceis opção número 5 que são as colaterais que surgem da maxilar da carótida externa então a gente tem aqui um exemplo de um acesso e um fluxo retrógrado na artéria oftalmica a partir da facial a gente tem aqui ramos distais da maxilar interna também perfundindo a artéria oftalmica com blood cordial esse aqui é um caracterismo da temporal superficial que a gente também fez e a gente encontrou o ramo para a artéria oftalmica mas essa opção essas opções eu realmente considero como a última opção porque o grande benefício da quimioterapia interterial é você entregar altas doses de quimioterápico no globo ocular se você entra nesses acessos pela carótida externa eu acredito que significativa parte do quimioterápico se perca em partes moles e não no globo ocular esse raciocínio ele pode se inverter quando a gente tem a doença extracular que é uma indicação que tem sido investigada eu sei que aqui no Brasil alguns centros estão fazendo com uma casuística pequena a gente também tem começado a utilizar naquela experiência com doença mais avançada com aquela ideia de não precisar fazer radioterapia após a migração isso aqui são variantes as variações anatômicas a gente precisa estar preparado isso aqui foi uma variação anatômica recente que a gente se deparou em que a gente não a gente não encontrou a artéria oftalmica na a gente fez a manobra de empurrar e puxar o cateto e a gente não encontrava a artéria oftalmica onde ela deveria supostamente estar foi feita uma artérografia com o próprio micocateto e a gente encontrou então uma artéria oftalmica com origem em A1 a gente foi dar uma olhadinha na literatura uma artéria oftalmica vental com origem lá em A1 e foi feito então o cateterismo o cateterismo foi passado no cateto e a injeção aqui nessa criança essa criança até faria uma outra sessão de tratamento hoje mas ela chegou retifriada e o procedimento foi suspenso pelos anestesistas a gente precisaria fazer aí a segunda sessão utilizando esse mesmo esse mesmo assento no INCA nós temos nove anos de experiência com 59 pacientes 73 olhos tratados o nosso sucesso técnico de cateterismo ele é equivalente àquele observado na literatura nós temos uma taxa de infusão um pouco maior do que o que se observa na literatura mas a gente também vê que os nossos casos eles são mais avançados do que os descritos também em alguns grupos a gente tem mais doença bilateral doença bilateral ela é mais da metade dos nossos casos e ao longo desses nove anos a gente tem aí 12 anucleações e três óbitos de crianças que tiveram disseminação no sistema nervoso central mas não no olho tratado na verdade era um paciente com doença bilateral e elas já tinham tido a inucleação do olho mais grave e a gente estava tratando o olho menos grave na tentativa de preservação de visão e quando ocorreu então a disseminação do sistema nervoso central é interessante isso esse dado aqui a gente faz alguns diagnósticos no ICA de crianças que chegam com doença bilateral mas só com o olho diagnosticado com um diagnóstico muito avançado e aí quando a oftalmologia vê o outro olho ela descobre uma doença menos avançada no outro olho então ela tem o primeiro olho que vai para a inucleação que já não dá mais para tentar um tipo de terapia de preservação mas a gente consegue investir no outro olho que tem visão que é um olho viável então aqui também as nossas imagens lá do INCA um paciente aqui que fez três ciclos de quimioterapia arterial com uma resposta considerada completa e essa criança já tem alguns anos de tratamento alguns anos desse segmento então aqui estão os nossos dados e como eu falei a quimioterapia mais utilizada é o topotecano com o carro o meu falando aparece depois aqui bem próximo a gente também teve algum problema de disponibilidade da droga no Brasil então o que a gente vê como que essa terapia agressiva da doença para a gente tentar preservar o olho como mudou o paradigma a gente tinha uma casuística aqui de inucleação que pairava de 80% e a gente hoje tem uma sobrevida uma preservação que beira os 80% mostrando aqui uma virada uma transformação dessa curva na nossa experiência essa aqui é uma imagem cedida pelo Salas Henrique Salas aqui uma menina de 15 meses de idade agora ela fez ela tinha aqui um descolamento total da retina bilateralmente ela fez uma QT sistêmica mais duas sessões a gente observa aqui na ressonância magnética como essa retina está colada e a doença está também confirmada pelo exames de fundoscopia a doença está com resposta completa complicações existem é importante saber que durante o procedimento pode ocorrer hipotensão bradicardia e isso pode ser severo pode ser bastante grave e bronquospasivos os efeitos colaterais locais hiperemia conjuntival hiperemia pericular algumas alterações isquênicas principalmente do terceiro par isso pode ocorrer habitualmente essas alterações são alterações transitórias o descolamento de retina também pode ocorrer secundário a tratamento e as alterações isquênicas como a oclusão da artéria postalmical central na artéria central da retina que pode levar a perda total de visão e alterações também do epitélio pigmentado da retina que também causa uma visão de uma visão pobre no longo prazo são alterações também secundárias não só a quimioterapia interterial outras formas também de tratamento local podem causar esse tipo de alteração então isso aqui é uma complicação nossa de uma paciente que teve uma hipotensão gravíssima durante o procedimento e ela fez uma símula de hipoperfusão cerebral teve crise convulsiva enfim ela está ótima já tem alguns anos pós tratamento não tem sequelas neurológicas nenhuma ela está muito bem nós ficamos realmente muito estressados nessa época mas ela está ótima essas aqui são as fronteiras atuais do retinoblastoma avançado e metastático essa aqui é uma criança tratada no Inca uma doença já lá no quiasma um retinoblastoma bastante avançado e que foi feita uma quimioterapia sistêmica mais uma quimioterapia interterial e ela foi nuclear e fez radioterapia já de segmentos e mais de segmento e hoje ela está assim como ela era e ela está muito bem muito feliz com esse tratamento a gente tem indicado também aqui acho que provavelmente nos próximos anos a gente vai ver a publicação de quimioterapia interterial para doença intracerebral no retinoblastoma metastático muito obrigado obrigado Hugo pela brilhante palestra muito interessante e mostra também as possibilidades da radiologia intervencionista pediátrica como você bem falou retinoblastoma permite a ideia de quebra de uma série de paradigmas que a gente pode estender de alguma forma para outras condições oncológicas das crianças a gente queria abrir aqui para pergunta se alguém da audiência quiser fazer pergunta pode usar o chat e que a gente passa para os palestrantes eu vou começar com uma pergunta para o Hugo um paciente com doença bilateral vocês tratam os dois lados numa mesma sessão e como você faz para distribuir a dose entre os dois olhos geralmente sim se os olhos tiverem indicação de quimioterapia interterial a gente procura fazer o tratamento os dois olhos na mesma sessão é claro que se você tiver muita dificuldade de um lado a gente a gente a gente interrompe e faz outro lado numa segunda sessão mas geralmente sim fazemos os dois lados a carmoplatina você não precisa dividir a dose a carmoplatina você consegue fazer a dose completa vezes dois o topotecano você pode precisar dividir a dose dependendo da idade da criança e você pode trabalhar dependendo se você quiser muita resposta você pode fazer um olho mel falando e cargo outro topo e cargo e depois de acordo com os treinamentos também de cada lado mas o topotecano você pode precisar dividir geralmente a gente faz um miligrama e aí se a criança for pequena você vai fazer meio em cada lado a carmoplatina não a carmoplatina você faz a dose total nos dois olhos eu tenho uma pergunta na verdade não é bem uma pergunta é mais um comentário que eu gostaria que o João fizesse pelo fato do João estar num dos maiores serviços de intervenção pediátrica do mundo eu acho que era bom essa comentagem você pincelou na sua aula e o Ailton também mas a gente no Brasil e eu antes de conhecer eu achava que existiam materiais específicos crianças como é que será que é feita uma biópsia de um recém-nascido e você já falou na verdade além do desafio técnico do próprio procedimento existe a adaptação do procedimento para os materiais que quase não existem específicos para a criança queria que você comentasse um pouquinho isso realmente não tem porque o mercado para as empresas poderem vender e fazerem ter lucro não existe isso é eu digo que é muito bom porque graças a Deus que não tem tanta criança doente isso é é uma vantagem mas é óbvio que torna às vezes é uma um desafio maior para quem decide fazer intervenção pediátrica mas eu acho que Marcelo hoje em dia também na intervenção do adulto os produtos foram sendo desenvolvidos e hoje em dia você tem os catéteres tantos tantos materiais que são também de pequeno tamanho e que provém são adequados para usar em qualquer paciente é óbvio que a gente sempre está pensa que você vai ter sempre o neonato na tua frente e intervenção pediátrica é um espectro porque você tem às vezes uma adolescente de 18 anos que é ou 17 anos que se apresenta com uma trombose venosa profunda envolvendo ambas as pernas e você usar o mesmo material que você usaria num idoso de 70 anos eu acho que o importante mais do que dizer ah não tem um material é tentar achar um material que seja adequado para o tamanho daquela criança e como eu disse às vezes você não vai encontrar no teu material corriqueiro e você vai encontrar num material que é desenvolvido para neurointervenção ou para intervenção cardiológica ou para intervenção periférica também é importante lembrar que se você for fazer uma biópsia por exemplo se você não der tecido suficiente para o patologista fazer o diagnóstico não interessa quão pequena é o teu a tua agulha ele não vai fazer o diagnóstico então para biópsias renais por exemplo nós fazemos biópsias renais com uma agulha de 18 gauge alguns centros fazem só com 16 gauge alguns patologistas só aceitam que você faça com uma agulha de 14 gauge trabalhar junto e acho que todos nós eu o Ayrton e o Hugo comentamos que hoje em dia mais e mais a gente é o tratamento multidisciplinar é importante envolver todo mundo para que você entregue o material adequado também é importante mas você acaba usando o mesmo material que você usa para um adulto biópsias renais por exemplo tem um risco maior de você sangrar se você tiver menos que dois anos então você tem que estar preparado para o sangramento você tem que estar preparado para usar outros materiais se você achar que é adequado mas os materiais hoje em dia eles são pequenos o suficiente para fazer intervenção em quase todas as crianças e como o Hugo eu achei brilhante a apresentação do acesso do Hugo quer dizer o trabalho feito com com gelco de 18 é a mesma coisa que você ter um vascular sheet de 3 4 4 existiam vários vascular sheets que eram 3 frente mas hoje em dia saiu do mercado e hoje em dia tem os 4 frente tem alguns por exemplo com o desenvolvimento do acesso radial tem novos vascular sheets de algumas companhias que o lumen interior é maior em relação ao lumen exterior o outer diameter e o inner diameter então todas essas são evoluções que você tem que entrar na onda e usar para o teu armamentário eu diria eu não acho Marcelo não sei a opinião dos outros eu não acho que eu tenha uma limitação muito grande em relação a material eu acho que a limitação maior e o Ayrton expôs muito bem é você ter um bom suporte para tratar a criança o intervencionista por natureza a única coisa você tem que ser um pouco mais gentil e um pouquinho mais cuidadoso mas você tem os skills a capacidade a qualidade para fazer a intervenção saber qual que é o material que você vai poder usar na criança é óbvio se você está pensando em botar um sheet vascular 9 numa criança ou 12 você começa a pensar mas onde é que eu vou colocar na veia ou na artéria como é que é talvez não dê para fazer mas sempre dá mas ter o suporte de anestesia suporte de quantidade de fluido adequado para a criança manter a temperatura da sala eu acho que às vezes são coisas que são mais importantes do que o procedimento per se porque criança eu sempre disse você sabe disse criança a maravilha da criança é que a criança ela recupera muito fácil mas o problema é que ela é que nem uma montanha russa ela vai para baixo muito rápido mas ela também diferente do idoso ela vem para cima bem rápido você tem que estar preparado porque a criança compensa muito então uma criança que um adulto que você vê a pressão baixando depois uma biópsia que está sangrando ele vem indo vem indo uma criança compensa compensa e de repente ela crash então tem que ser ter uma uma visão pediátrica para você pensar a criança é um pouquinho diferente do adulto e o material eu sempre digo o menor material que você consegue que você consegue usar para fazer o procedimento é o teu melhor amigo porque sem dúvida se eu poto o gelco a minha chance de ter um pseudoneirismo ou minha chance de ter uma fístula ou minha chance de ter uma uma lesão da artéria é muito menor se eu uso o ultrassom e o Hugo falou muito bem as pessoas tem tem um certo senso de honra ah eu não vou usar o ultrassom porque eu sempre fiz a a punção com com a minha mão e eu sou muito bom então parabéns eu eu vejo da seguinte maneira minha visão parabéns você é um excelente clínico eu acho que você tem muitos méritos você pode aprender uma nova técnica e vai te ajudar eu não vejo nada que seja novo como um empecilho para as coisas que eu já sei eles só me ajudam e se você tiver um acesso que você demorou um dia uma hora para pegar o acesso na artéria e você pegou o ultrassom daí já está com um baita de um hematoma e você não consegue você tem que cancelar o procedimento na próxima vez você vai pensar assim deixa eu pegar o ultrassom antes eu vou aprender como é que faz e eu coloco o o minha agulha e eu não vou transfixar na parede posterior e eu não vou ter um hematoma então eu acho que são são detalhes que o intervencionista ele tem a capacidade eu digo isso e não digo com vergonha Marcelo se você pegar uma pessoa que faz arterografia em adulto todo dia e comparar a minha qualidade de arterografia que eu faço muito menos porque patologia em criança não é tão comum eu tenho certeza que o adulto o intervencionista adulto vai ser muito melhor do que eu não tem problema nenhum não feriu minha honra de maneira nenhuma mas tem nuances que talvez na criança eu seja melhor todo fellow que chega para a gente pede um cateter cobra para ele pegar acesso na 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 celíaca ou na ou na coisa a primeira coisa que eu digo assim pode botar esse cateter cobra de volta e daí vamos botar um Berenstain que tem um bem pequenininho aqui porque a horta dessa criança não é 3 centímetros ou 4 centímetros a horta dessa criança é menor do que a horta de um adulto e daí você bota o cateter cobra ele fica assim e você não tem mais condição de entrar no ósseo da artéria então são todas essas coisas e todo ano eu tenho fellow novo todo ano é maravilhoso eu adoro eles todo ano querem me ensinar daí passa o primeiro mês eu digo pra eles tá bom tá certo eu já sei eu adoro vocês mas vamos tentar esse daqui agora e daí já é bom não gostei então são essas nuances que eu acho que são mais importantes porque o armamentário existe você só tem que estar com os olhos e com a visão aberta e e tratar a criança a criança é muito é um pouco diferente do adulto tá preparado pra tratar a criança e não é difícil não é pra você sair daqui hoje assim ah eu não vou tratar nunca a criança o João disse que olha o negócio de criança é muito mais difícil não é não é mas você tem que estar preparado você tem que estar num centro que tenha a condição de observar a criança você tem que estar num centro que talvez tenha um pediatra que é teu colega ou que tenha um cirurgião pediatra que pode intervir se por acaso você tiver uma complicação eu acho que isso você tem que ter um anestesista que saiba anestesiar a criança que tem diferença de anestesiar um adulto tudo isso é importante quando você entrou na artéria dali pra frente é a artéria vai ter espasmo do mesmo jeito pode ter um pouco mais de espasmo mas são coisas muito parecidas então não sei se eu eu divaguei demais mas é uma é uma opinião pessoal não a ideia era de você dividir a tua experiência de não achar que lá você tem tudo específico pra criança que não é a realidade então era mais pra você dividir isso tem uma pergunta aqui no chat do Gerival Vieira da Santa Casa do Belo Horizonte é pra você Hugo é referente às múltiplas funções femorais ele pergunta se há alguma observação referente à estenose tardia da artéria femoral e se você faz a rotina de alternar o lado da punção faço é primeiro boa noite Gerival é eu faço sim a rotina tá então as crianças que vão repetindo o tratamento eu já anoto né eu anoto o dado qual foi o acesso então eu faço direita esquerda né direita esquerda vou sempre alternando é com esse com esse perfil de acesso que a gente usa né quatro frentes vou aproveitar que o Hugo tá com problema na conexão opa desculpa volta tô mal desculpa nada a gente não tem não tem problema de estenose tá então vai invertendo os acessos o importante também a gente tem um estudo né que a gente fez com o físico nosso que ele colocou os dois químicos na cabeça da criança em diversos locais e tem diferença e tem diferença você colocar o seu a fonte de raio-x de um lado ou do outro então vamos lá se você tem uma criança com uma doença unilateral né eu coloco o intensificador do raio-x sempre no olho doente porque eu quero preservar o outro olho que não tem doença tá se eu tenho o outro olho que tá inucleado então o raio-x vai tá sempre daquele lado né e se se eu tenho a doença bilateral eu vou também intercalando intercalando o raio-x intercalando sempre o acesso femoral também e não tem descrito nenhum tipo de estenose vou aproveitar fazer uma pergunta pro João você comentou que muitas das estenoses são em ramos de terceira ordem e aí fica eventualmente difícil de cateterizar você tem feito embolização do segmento pós-estenótico pra pra des desvitalizar aquele aquelas partes do parênquima renal teve um trabalho que você de Cincinnati que mostrou que a grande maioria das junto com o pessoal do do Great Ormond Street de Londres que demonstrou que era a grande maioria das estenoses eram de ramos de segunda ordem e segunda e terceira ordem a primeira bifuração virou ramos de segunda ordem e a terceira você ainda está exterior então muitas vezes você consegue cruzar com o via 0.014 não há uma necessidade de você eu acho que eu fiz uma embolização uma vez de um segmento renal é muito raro você sempre consegue cruzar geralmente você consegue cruzar e quando eles falam que é a artéria intrarrenal a grande maioria na realidade são as bifurcações não é a artéria principal mas é a primeira ou a segunda bifurcação e a maioria das vezes você consegue se você olhar o paper onde exatamente o que foi descrito é na segunda e na terceira e elas são as bifurcações que você consegue elas ainda são extra-renais quando você é intrarrenal você ainda consegue às vezes colocar balão de 1 ou 1.5 milímetros dentro do parênquima ou às vezes o teu próprio catéter age como um dilatador e você consegue dilatar o vaso mas isso são bem mais raros os casos a grande maioria são logo da primeira e segunda bifurcações dos vasos deve ser minha opinião obrigado eu tenho uma pergunta para o Ayrton Ayrton vocês trocam o dreno biliar com que frequência vocês trocam o dreno biliar ou você coloca e deixa até até retirar ou vocês trocam a cada seis semanas ou trocam a cada três meses e vocês mandam o paciente ficar flushing ou diariamente ou não uma vez por semana alguma coisinha nós estamos falando de pacientes pediátricos então o que a gente faz a gente não orienta nenhum tipo de manipulação domiciliar pelo risco pelo medo de fazer algum quadro de colangite ou uma translocação alguma coisa em domicílio e a gente não tem o controle disso muitos desses pacientes estão fora de São Paulo então alguns deles a gente tem que ficar mandando vídeo fora vem a prefeitura traz vem de avião então é muito complicado com relação a frequência o protocolo que a gente segue aqui é o mesmo que a gente faz há muito tempo que é fazer uma troca eletiva periódica a cada dois meses depois desde o primeiro momento a gente já faz a dilatação e drena com um determinado calibre e vai progredindo o que acontece com relação aos outros protocolos em adultos é que eles vão progredindo o balão um milímetro a cada sessão de drenagem de dilatação e drenagem a gente não faz muito isso a gente mede o diâmetro estimado da viabilia para aquele caso dilata com o balão está quebrando fibroses a gente não vê casos de rotura de inserção por causa disso para fazer desde o primeiro momento e vai aumentando o calibre do dreno então a gente passa oito dez doze e às vezes a criança muito pequena não dá para ir se faz uma média de uns três sessões a quatro sessões num período médio de seis meses no final de seis meses a gente tenta avaliar o padrão de resposta de esvaziamento se está adequado ou não se ele não estiver a gente oferece uma extensão dessa drenagem para dez meses a um ano que é um preço caro mas às vezes você resgata uma casuística de 60% de bons resultados você leva isso para 70% ou 80% estendendo a drenagem então a nossa média é seis a dez meses e a troca é a cada dois meses o João sumiu e a próxima pergunta que vinha do Peru era para ele voltou voltou está chovendo aqui a internet está em estado está mudo está mudo João só eu que me perdi ou todo mundo não só você só você então só para finalizar dois meses é o tempo de intervalo entre as sessões e a gente faz uma média de seis a dez meses para obter um resultado em torno de 75% a 80% de bons resultados o paciente não precisa voltar para fazer novas sessões fora disso a gente tem uma margem bastante similar bastante similar ao que a gente faz cada seis semanas também tenta progredir até 12 frentes se puder e depois de seis meses você daí começa a ver se tem fluxo um bom fluxo através da via bilhar e daí decide quando retirar mas é muito parecido a gente tem um protocolo de análise de esvaziamento que é assim ele é meio empírico eu sempre questionei muito isso mas a gente segue bem seguindo isso há muito tempo que é a gente analisa se dentro do tempo de três minutos o esvaziamento é adequado mesmo para casos onde ele é irregular a um certo repado e dependendo da consideração do caso a gente às vezes opta por tirar o dreno e ver como é que ele vai mas se a gente analisar uma colangiografia intraoperatória de uma viabilia normal a gente considera lá dos tempos da cirurgia era um minuto e meio como sendo normal para desvaziamento se você achar que você tem uma boca anastomótica devia ser menor que isso não três mas eu acho que três é um tempo que a gente tem meio que estabelecido como um padrão e tem funcionado você vai responder a pergunta eu posso responder tem uma pergunta no chat aqui em relação a pergunta que vem lá do peru eu vou responder em português olha só essa essa questão da bradicardia ela ainda não está completamente respondida a gente sabe que ela pode ocorrer no cateterismo não só do ósimo da artéria oftalmica mas também da própria carótida interna então a gente entende que tem alguns receptores na artéria carótida interna e no ósimo da artéria oftalmica que levam uma a esse a esse quadro e o o próprio globo ocular ele também é suscetível a um reflexo que chama óculo cardíaco então os oftalmologistas estão quando eles apertam o olho do paciente numa cirurgia oftalmológica a gente tem uma reação cardíaca que eles conseguem ver então tem esses dois mecanismos geralmente isso ocorre durante o cateterismo o João falou e o doutor Ayrton falaram assim é fundamental ter um bom anestesista para fazer procedimentos de criança é fundamental ter um anestesista habituado a fazer procedimentos pediátricos a gente teve algumas experiências muito ruins com anestesistas que não tinham experiência então eles hoje já sabem eles já deixam os medicamentos preparados eles sabem que pode ocorrer essa brade cardíaca alguns grupos mostram em torno de 20% mas isso é durante o cateterismo se no seu caso você está tendo brade cardíaca ou reações no final do procedimento no ato de despertar anestesiológico eu acredito que seja alguma coisa da técnica anestesiológica que não tenha qualquer relação com o procedimento porque quando está relacionado ao cateterismo quando você puxa o cateter melhora em alguns segundos ou um minuto dois minutos isso melhora se você acabou o procedimento e o paciente está fazendo brade cardíaca a gente tem que rever o que está acontecendo com anestesia o plano anestesiológico não está adequado a criança pode responder de diversas formas dependendo do plano anestesiológico então a criança pode sentir dor ela pode fazer tacardia mas ela pode fazer brade cardíaca pode fazer bronco espasmo então assim é uma resposta é é bastante complexa da criança então isso provavelmente está relacionado a técnica anestesiológica e não o seu procedimento mais algum comentário alguém que queira fazer alguma pergunta adicional a gente está com duas horas de webinar bastante interessante algum dos panelistas querem falar algum comentário final alguma ideia se não a gente já encerra agradecendo sobre isso a possibilidade de divulgar ainda mais a radiologia intervencionista pediátrica agradecendo o João doutor Ayrton Hugo Marcelo que prontamente atenderam o nosso convite e acredito que tenha sido bastante interessante para todos nós agradeço mais uma vez a participação obrigado valeu que agradeço obrigado obrigado pelo convite grande abraço boa noite boa noite a todos tchau tchau boa noite valeu boa noite compadre tchau tchau tchau